Ele trabalhando ali, é o Cláudio, é o Cláudio Braz, o moço de Nabila e é o Sul Mato Grosso. O Toro é o amante pra ele da fortaleza do carro, é o amante da fortaleza do carro. O Toro sentou, sentou o Toro, ele vai abrir a forteira para meu companheiro. É o amante, é o amante da fortaleza do carro rodando na sua mão. Aceitação, com o braço atrás, tá no caca, cadê o grito? Abriu a marreta, ele vai e para, para o... Claudinei Matias, tia, 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 tia. E Matias veio, o homem voltou a ser o crazy. O homem voltou a fazer loucuras em cima de Touro. Ele, no ano passado, foi o campeão que mais ganhou etapas no campeonato. Venceu seis etapas. Ganhou o São José do Rio Preto. Venceu com a Super Minas Gerais. Foi campeão de Minas Gerais. Campeão de Eteria, Goiás. Vista Leg do Alto, Bernard de Campos. Foi o campeão do campeonato. Mostra a sequência de como vai ser a temporada. Natan, no Maica não, que o homem está atrás. 88,75. Abre a fronteira, vai na Gabriel, vai o Gabriel, é o Henrique do Santos, é o Moro de Carvalho. É o terrorista do Turquinho de Prataneu, rodando na contramão. Coloca o queixo no peito, ajeita pra parar. Ele vai para a cena que deu, Fábio! Fábio! Claudinei e Matias. Este tal de positivo e o biel está embalado. Terça-feira, ele foi um dos campeões da etapa de Mirassol, lá junto com a Org Show. E agora faz um trabalho perfeito, um touro girando na contramão dele, pra direita. Pegou a tenência, pegou o equilíbrio. É Lençóis Paulista. É a Facilpa 2019. Em nome de estrela, organização. Vem nota por aí. 87,75. Segura a luquinha. Deixa eu parabenizar também toda a equipe Atlantis TV. Olha que imagem sensacional, parabéns Atlantis TV. Imagem linda, olha que painéis de LED, que transmissão sensacional. Parabéns Atlantis TV, o nosso carinho a vocês aí. É o Felipe, é o Felipe Furlão. Moço inicializa, Oliveira trabalhando. O dono é o retrato, pra ela é da Chialon. É do Juninho Bonetti, ele ajeita. Tem tempo, vai acabando a pressão, aumentando o centro. Doutorismo abriu, abre a porteira, foi embora no retrato. Vai lá, meu lado, tem um retrato da Chialon. Uma ajeita na sua mão. Grita com ele, quem gosta de rodeio faz barulho. Claudinei Matias. Matilha, vamos aguardar o sinal do juiz. Sinal de positivo, sempre pra mim, Matilha. Sinal de positivo. E daí os trabalhos de Felipe Furlão, o conhecido Rosetinha. 18 anos de idade, é mais uma das novas promessas do campeonato. Foi revelado no caça-talentos que o Miró que organizou lá em Potirendaba. Mostra o talento dele durante oito segundos, aguardando nota. Olha que eu te venho dedicar essa ao casal de amigos meus, mais festeiro do país. A Guma de Priscila, ao Miguelzinho Araújo. Aí vem Pablo Rodrigues Gomes, vaqueiro que vem. Ele representa a capital do móveis, conduz ele de Mirassol. Aí vem. Novo amor, Monte Cristo. Conduz ele. A cancela, minha esquerda. Acelera, pequeno abrinho. Abriu. Abriu a cancela, pegou na boca do cacho ali. Deixa o touro rodar. Olha o show dele. Grita, grita, grita pra ele. Mais uma vez, segura, peão. O que você viu Henrique? Pablo Rodrigues Gomes, o atual campeão de Indaiatuba, tá embalado. Ontem, de ontem, terça-feira, ele foi um dos campeões da etapa de Mirassol, onde teve três campeões empatados. E os três estão nesse evento. E ele foi um deles. Venceu o rodeio na cidade dele. E agora que é o título da Facilpa. Quer vencer em leições paulista? Segura, senhor Prado. A maior até agora. 86 pontos. Quem gostou, bate palmas aí. Vem na picape que vem ali. Valdir Aparecido Ferreira. É de lençóis paulista. Vem ali. Se é ali. Abriu a porteira, vambora, boiadeiro que vem. É Monte Cristo, falado, cancela aqui. Abriu. Viajou, decolou, bate, esporou pra cá, de novo pra lá. Ele é bom, ele é duro demais. Segura, peão. Marrando e emocionando. Búfalo Biu. É, e o Prado na casa mostrou serviço, mostrou competência e qualidade. Toro girando contra a mão. De quem é contra a mão? Segura a quarta com a mão direita, vem pra esquerda. Todo o movimento antenado, aquele braço livre dele. Acompanhando os movimentos do Toro. Durante os demorados oito segundos, concluiu o trabalho dele. Vai ser avaliado o julgamento de Nenê Pacheco e Fábio Padilha. Vem nota por aí. 84 pontos, 75. Dedica essa aos meus amigos lá de Piratininga. Valeu, Maurício. Valeu, Tiaguinho. 16 e 19 de maio. Estamos juntos por lá.